O porquê? Porque a gente, como a gente fala, Laranjal é uma cidade, vamos dizer, em termos, para a gente que vem de uma cidade grande, é uma cidade pequena. Então, o que vai favorecer a associação de bairro? Se cada bairro estiver em uma associação, então nós, membros da associação, vai estar defendendo as crianças do nosso bairro. Então, como que a gente organiza isso? Então, antes de a gente sair, a gente sai em casa em casa das crianças e dá uma senha para todos os moradores do bairro. Então, cada casa tem uma criança, a gente deixa uma senha. Então, em todas as casas da Vila Tote que tem senha, a gente passa. As pessoas que vierem participar na festa, que não forem moradores da Vila Tote, se sobrar brinquedos, a gente depois repassa. Mas a nossa prioridade maior é as crianças do nosso bairro. Não sendo por isso, mas como vocês têm a associação de bairro na Vila Tote, primeiro vocês recorrem às pessoas do bairro. É bem interessante, uma forma bem legal de se organizar isso daí. Você falou do bingo, né? O bingo amanhã, que horas vai ser? Todo mundo pode participar, só o bairro. Como vai funcionar a próxima? Não, Dini, é coisas para a gente que você conhece. Eu sou uma pessoa muito emotiva, graças a Deus. Então, todas essas coisas que a gente planta, que a gente vai ver no resultado, a gente sempre vai ficando muito honroso e sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar. Então, o porquê iniciativa do bingo, Dini? Então, a gente vai contar uma historinha para vocês. Porque aqui, eu moro na Vila Tote há oito anos. Tinha vizinhos que não se conheciam, tinha vizinhos que não se falavam, tinha vizinhos que eram estranhos. A partir do momento da associação, fechou um grupo. Então, hoje todos os vizinhos se conhecem, hoje todos os vizinhos se cumprimentam, hoje todos os vizinhos estão preocupados um com o outro. O porquê gostou disso? Aí surgiu a ideia das pessoas mais idosas do bairro. Filho, mas nós de domingo não temos o que fazer. Ah, mas vamos fazer alguma coisa para a gente ficar um pouco batendo papo. O porquê não fazer um bingo? Ah, vamos fazer? Vamos. Então, começamos a fazer um bingo. É um bingo que tem iniciativa de um prêmio de 30 reais, um prêmio de 50 reais e um prêmio de 100 reais. São três cartelas que são vendidas ao custo de 5 reais e a pessoa concorre a esses três prêmios. E através disso também, a gente faz uma rodada extra com a gente tem representante da Natura aqui, que é a Lala, outras pessoas que trazem alguma coisa. Então, a gente vai somar o custo do preço, paga e o que sobrar vem em caixa para a associação. Então, agora, como se diz, as pessoas da melhor idade, né? Elas sempre gostam de bingo. Por que não? Então, a gente agora, graças a Deus, a gente está com a quadra nossa coberta. Daqui a um tempo a reforma vai estar pronta. Então, pessoas de outro bairro, vem bastante pessoas de outro bairro no bingo que quiserem participar, legal. A gente só não abria mais ainda por causa do vestuário, por causa do banheiro, mas isso já está sendo terminado, graças a Deus e graças a Pietá e o Junto Corretor. A gente adquiriu isso, está em término. Então, as festividades da Vila Tote, a gente vai abrir para o geral. Porque você não tem como você abrir uma festa grande se você não tem um banheiro, se você não tem um lugar para estar recebendo as outras pessoas. Porque quando é do bairro, cada um vai na sua casa, ou vai no vizinho. Agora, não é. Então, essa é a dificuldade que a gente está falando. Mas, graças a Deus, foi sanado perante a deputada Pietá e o Heitor Camarito. Então, a gente está conseguindo chegar aonde a gente vai querer. Mas, a que horas que é amanhã o bingo? Amanhã o bingo é a partir das 15h30. E, se preocupando também um pouco o Amivite com a melhor idade, com a terceira idade, você só faz um bingo. Você só faz um bingo com frequência, ou provas? Ou é... Como que é? Não, o bingo é feito... A gente estava em um plano de dois em dois meses. A gente estava fazendo um bingo, então a gente escolhe o melhor domingo do mês. Em dois em dois meses, a gente já faz aquele bingo, então as pessoas já ficam preparando. Só que agora, como a gente vai ter a festividade nossa no dia 16h, então a gente vai dar um tempo, e depois também a gente vai dar um tempo porque o carnaval já está aí. Então, a Vila Tote já está de volta para o carnaval, e a gente vai estar um tempo indo no bingo. O Amivite, a associação, tem projetos já trabalhando, projetos com crianças, terceira idade, o álbum na quadra, ou tem em mente, assim que terminar a quadra, como está falando desses projetos? Projetos que eu digo, esporteiros, cultural, que com a quadra comérbica dá para fazer muita coisa, né? Ed, a Amivite, desde o início nosso, da gente que somos membros da Amivite, foi ter voltado às crianças. O porquê das crianças? Porque as crianças serão o futuro nosso amanhã. E se a gente da comunidade não olhar para essas crianças, fica complicado. A prevenção. Então, a gente tem uma iniciativa muito, muito forte com o samba, porque o samba é o foco da Vila Tote. Para quem conhece um pouco a Vila Tote, a Vila Tote é um bairro considerado o bairro dos negros. A maioria são negros. Então, a gente pegou já no foco nosso. Então, a nossa bateria, para quem conhece, prioridade nossa são as crianças. Hoje, nós temos a faixa de 40, 50 crianças tocando junto com a gente. Então, a gente tem trabalho. A gente tem muitas coisas em mente, a gente já tem tempo alta, junto com outras pessoas da comunicação, de estar criando um grupo de capoeira, o general também, graças a Deus, que faz parte da Vila Tote com a gente. Já se ofereceu para estar vindo dando aula aqui. A gente tem um trabalho de saúde, que graças a Deus, a gente tem dois professores de educação física aqui, que é o Carlos e a Paula. Também está fazendo trabalho com a terceira idade. A gente tem bastante trabalho botado para a terceira idade, também junto para as crianças. No intuito, não só de movimentar as crianças, mas como a comunidade inteira. No geral, né, Dino? É isso aí. Legal, Paulo. Olha, escudindo um pouco do foco da Arnivitri, só para o pessoal entender como que vai funcionar o projeto da Web TV de Esportes, que também não só se abrange, né, em relação em cima da associação de bairros. Vocês têm a associação de bairros, o pessoal já está montando, mas a Web TV vai estar em outros bairros, menos que não tenha associação. Com a intitulidade de fazê-los a criar, e mesmo que não crie, de estar vendo os problemas e o que tem de bom no bairro. Hoje vai saber que tem associação de bom, foi feito asfaltamento, e tudo mais. Hoje, na prioridade do bairro, do bairro, fora isso, como vocês devem conhecer o bairro em todo, qual é a dificuldade e o problema do bairro hoje, maior? Bem, se falando de Vila Tote, e lendo mais eu, o meu trabalho, graças a Deus, faz eu conhecer de ponta a ponta a Larajal. Falando de Vila Tote, o que Vila Tote hoje tem? Acho que seria o problema que quase todos nós, assim, que não tem uma disponibilidade. Hoje, até a gente vai estar lançando, junto com a comunidade, um projeto que a gente está enviando até o Heitor, que querendo ou não, a gente tem algumas pessoas que necessitavam que o ônibus circular passasse pelo bairro. O porquê? Porque nem todas as pessoas têm uma condição, e nem todas as pessoas têm dinheiro sobrando para pegar táxi. Então, essa também seria uma das minhas emendas que eu já tinha comentado. Mas, a gente tem projetos, a gente tem associação, então a gente vai estar encaminhando até o prefeito, o órgão competente, para estar vendo se há possibilidade de estar passando no circular aqui. Por que não, Tito? É, realmente, realmente. Eu não sou a pessoa especializada no assunto, mas é um projeto interessante, uma reivindicação interessante. Sei lá, vocês do barco poderiam se unir, pegar a assinatura de todos, e encaminhar para ter esse direito. Eu acho que é um direito do cidadão, do cidadão no geral. Fora isso, mais algum problema de emergência? O bairro está precisando? Sim, o que a gente estava adquirindo aqui, eu tive com o Heitor há tempos atrás, seria lombadas, mas o Heitor, perante a mim, falou por que quem não fez a lombada. Vou até explicar para os moradores, que os moradores já sabem, mas para os telespectadores que não sabem. É porque a Vila Tote, graças a Deus, também foi concebida mais uma emenda da deputada Janete Petá sobre o recapeamento das ruas principais aqui. Já está em licitação, então ele falou por que eu vou fazer lombada agora se amanhã eu vou recapear. Então ele estava aguardando, foi uma indicação da associação, lombadas em umas ruas principais que tem aqui para a segurança das nossas crianças. Hoje, o pessoal não vai ter a vida que não vai ter a vida da própria pauta. Olha, Luiz Gartelli. Qual são essas coisas? Seria na rua Luiz Gartelli, na Francisco Antônio Sousa Campos e na rua Floriano Alves de Lima. A Luiz Gartelli tem um pauta de referência? É a Luiz Gartelli. Essa é a saltada nova. Essa é a saltada nova. Com sentido ao pedreiro. Ao pedreiro. Tá. A Francisco Antônio de Sousa Campos é essa avenida da quadra. A da quadra, certo. E a Floriano Alves de Lima é a paralela do mercado. A paralela do mercado que é o acesso principal para o arco. Acho que vocês devem ter escutado agora há pouco um barulho tremendo de um motociclista que realmente passou com tudo aqui. E é nessa rua onde a gente está hoje que é a rua Luiz Gartelli com Francisco Antônio. Com Francisco sentindo ao barco a pedreira, o Piga Pedreira. Realmente é preciso ser visto para isso aí para a segurança. Com certeza para as crianças e eu vindo para cá para montar o programa eu vi quantas crianças ficam pelas ruas entre aços brincando em frente de suas casas então isso daí mais para a prevenção. Mais alguma reivindicação para isso? Não, há um momento lógico que sempre tem sempre vai surgir mas assim de imediato para o pessoal também entender como que vai funcionar esse projeto da OIT TV no Esporte. Para o pessoal aí porque é aquilo que eu sempre falo com as pessoas que me conhecem um pouco espírito de liderança a gente não cria a gente já nasce eu tenho isso nato graças a Deus e agradeço muito a Deus por ter esse espírito de liderança mas só que um líder sem pessoas do seu lado nada existe hoje conversando com a minha amiga Letícia um abraço a Letícia que também vai fazer parte desse projeto ela realmente mencionou uma andorinha sozinha não faz nada então para aquelas pessoas cabeças que tem espírito de liderança que tem vontade de ver o seu bairro seu laranjal sua comunidade PC pensa numa coisa é assim porque a gente está criticando um vizinho a gente está falando mal de fulano de beltrano de ciclano não é fácil mas a gente saber qual seria o problema daquela pessoa o porquê daquela pessoa está assim são poucos que sabem vamos mudar de assunto falando sobre prefeitura sobre prefeitura e sobre bairro a gente criticar a prefeitura a gente e aí Obrigado.